Ó, Saulo, é pra você botar aquela música do Globo Repórter. Interrompemos essa programação, entendeu? Essa. Porque senão não vai fazer sentido o que a gente vai fazer, entendeu? Não é pra você me desobedecer dessa vez. Uma vez, Saulo. Coloca, sei lá, pode ser em funk. Na verdade, ela quer... De outra, né? Interrompemos a programação... Como é que fala? Olha que eu botei o Globo lá. Interrompemos a programação deste canal para uma notícia urgente. O mês de novembro é mês de desconcludo na Salve. A Salve tá doida, tá louca, tá colocando tudo em promoção. Aí agora eu vou dançar um funk. Mas isso eu disse só pra você, editor, saber. Peraí. É sobre isso. Tá tudo com desconto. A louca nem volta e começa a falar. Escorreu. Meu sócio da lógica aqui, socorro. Temos ofertas absurdas pra você, consumidor, que não vai acreditar nessas ofertas se eu não falar elas aqui pra você no vídeo. Kit tudinho, kit cheio de produto da Salve, muito produto mesmo. E tudo em miniatura. Por fim, é socorro. Ele tá de 299 por 139. Também temos o kit anti-acne, que é um kit muito legal. E aí é um size que tá de 169,119. E é isso mesmo que você ouviu, consumidor. É o caminho da fruta. Temos o kit renovação, que tá de 349 por 249. E tem o kit basicão, que é a fundação da Salve. É tudo que a gente acredita pra começar. Que tá de 204 por 149. Não só isso, meu caro consumidor. Agora eu vou deixar o microfone de lado, tá? Vou pegar aqui no boom. É câmera 2. Tudo bem. É, vamos gravando? Ação. Além disso, esse mês, a Salve também lançou um dos meus lançamentos favoritos do ano, que é a máscara renovadora. Essa máscara, ela tem muitos ingredientes. Ele tem AHA, ele tem LHA, ele tem retinol biomimético, ele tem alfabizabolô. E uma coisa importante, é que ele tem ácido lático. Ácido lático é um dos meus ingredientes favoritos pra tratamentos a longo prazo, mas ele é um dos ácidos pra mim que dá mais diferença na minha pele a curto prazo. Então, tipo assim, eu já usava ácido lático de uma outra marca gringa, que era caríssima. E eu recomendava pra todo mundo comprar. Inclusive, o produto dessa outra marca caríssima tinha um cheiro muito ruim. Mas a gente usava porque a pele ficava muito bonita. Então você tinha, ah, eu tenho uma reunião importante, eu tenho um date, eu tenho, sei lá, uma parada que você precisar muito gata. Parecia que você nunca deixou de fazer skincare na vida. Daí eu usava o ácido lático. E é basicamente o que essa máscara faz. Ela trata a sua pele a longo prazo, mas ela dá um boost, assim, é 15 dias de tratamento em 15 minutos. Ou é uma semana de tratamento. Não importa, eu me sinto cuidando da pele por 15 dias em 15 minutos. Aí você vai passar essa máscara, ela tava vindo com um pincelzinho, eu não sei se essa semana tem um pincelzinho também. Mas é muito bom você passar com um pincel, assim, é língua de gato, ou então com aqueles de silicone, porque aí você consegue deixar uma camada mais grossinha da máscara. E aí se você fizer uma camada mais grossinha, ela dá mais efeito. Eu não posso fazer ela ainda pra mostrar nesse vídeo, porque não deu uma semana de quando eu mostrei lá nos meus stories. Mas a pele, ela fica assim, ó, com um glow, que parece que você é muito rica, milionária, e que você realmente nunca perdeu um dia de skincare. É maravilhoso. Então, esse mês de descontudo também é um mês excelente pra você comprar a máscara, que é a super, super, super novidade de lançamento da Salve, e que é o meu produto favorito do mês. Será? Eu acho que é assim. Voltaremos, então, com a programação natural deste canal. Mais um anúncio. Use com cautela essa máscara, viu? Ela só pode ser usada uma vez por semana por 15 minutos, porque ela tem muitos ácidos. Então, se você tem a pele sensível, ou se você tá com a pele sensibilizada, é uma boa ideia você esperar a sua pele melhorar, e sua barreira cutânea se desenvolver de novo pra você usar ela, porque ela é muito forte. E não pode deixar mais de 15 minutos, tá bom? Se você tá com dúvida, faz aquele teste, sabe, no antebraço, ou aqui perto do cotovelo, que são peles sensíveis, e aí você vai ver se vai te dar sensibilidade ou não. Mas assim, tamo num date sério, sério. Eu tô contando os dias pra poder usar ela de novo. Tchau. Beijo na internet de eu sou Icarim Bachini e, como sempre, minha vida e o meu cabelo estão uma bagunça. Tipo assim, já chegou num momento que é sobre isso e tá tudo uma merda e vai continuar sendo sobre isso e vai continuar tendo tudo uma merda e é isso. Então, hoje a gente vai testar. Nossa, vocês pediram muito. As crianças estavam todas chorando e pedindo por isso. Nossa, eu fui até trocar minha cruzinha, porque quando eu sentei aqui, o calor da luz me atingiu. eu falei, senhor. Bom, assim, ó, vocês pediram muito a linha da tua jaquete. Eu não aguentava mais. Eu não ia comprar essa linha, porque eu achei muito mais do mesmo, pra ser sincera. Não foi uma linha que me atraiu. Mas vocês encheram a porra do meu saco. Agora vocês vão ter que assistir isso aqui, ó. Então, era uma marca também, ela lançou em parceria com a... Eu não conheço essa marca. É da BH Cosmetics? Se for da BH, muito provavelmente vai ser bom. Porque a BH é uma marca que é barata, mas é muito boa. É... Mas eu realmente tô perdidaça. Meu Deus, não sei nem o que eu tô fazendo no meu próprio canal. Vou precisar que alguém... Vem assumir. É isso mesmo, pessoal. É uma linha da BH Cosmetics. É... Não é absurdamente caro, mas, assim, não era nada que eu tava... Nossa, eu queria muito comprar isso. As cores, elas não conversaram muito comigo, então eu fiquei tipo, ai, não sei, não sei. Aí eu acabei comprando. Aliás, ó, elas são vegan... Vegan... Vegan. É vegano e é cruelty free, tá? E é... As fórmulas dessa paleta aqui são extra clean, que quer dizer que tem menos ingredientes que podem ser minimamente nocivos ou muito nocivos. Então, a paleta é essa aqui. Ela tem muitas cores bonitas. Ela tem uma mistura de mates e... É... Shimmers. Eu posso... Só olhando daqui, eu já vejo que tem umas duas fórmulas de shimmer diferentes. Tipo, essa aqui parece ser uma fórmula que é a mesma dessa, que é a mesma dessa. E os outros parecem ser uma outra fórmula, mas a gente vai testar e vai descobrir. Então, tem pelo menos uma... Duas fórmulas de shimmers brilhosos, né? Aqui, isso é muito legal. É... As cores são lindas, sim, mas é... Pra ser sincera, eu já tenho quase todas essas cores, então eu fiquei meio assim na hora de fazer a compra. Mas eu encher o saco, agora vocês vão ter que assistir até o final. Essa paleta custa 36 dólares. Vocês vão conseguir encontrar com a... MDM Imports, tá? Eu comprei a paleta, eu comprei blush, iluminadores e o que é isso amarelo, não sei também, vamos ter que descobrir. Eu comprei um gloss, eu comprei o delineador branco e eu comprei a máscara de cílios dela. Então, vamos começar pelos olhos, que geralmente eu vou cagar a pele inteira mesmo, então vamos começar de onde, né, vai ser menos pior. Bom, primeiro, deixa eu falar, eu fiz um piercing no septo, eu ainda não sei se eu gostei ou não, eu preciso me acostumar com ele. Eu, por enquanto, gostei, eu achei que meu nariz ficou mais bonito, mas, sei lá. E eu não tirei o piercing daqui, ele, aliás, tá um pouco verde e isso tá tudo bem. É porque eu tô fazendo dois cursos de profissionalização, tatapá, de maquiagem artística e maquiagem de efeitos especiais. Uau! Então, eu tava testando coisa e eu esqueci que ia grudar no piercing, grudou, gente. Ai, fazer o quê, ó? Pelo menos eu tô me formando e mais maquiagem. É importante, né? Detente facial da Salve. Nossa, eu preciso muito adicionar na minha rotina o que é anti... Ah, e aquele... O novo, né? Que, tipo, eles fizeram um 2.0 do antioxidante hidratante. Só que eu sempre pego esse verde primeiro, verde e azul. Porque eu gosto muito dele, e aí, como faz? Então, enfim, não sei. Vou fazer o que eu quiser, sei lá. Vou usar a base da Peluíse, né? Nos olhos, que... É assim, é a parada que eu sempre uso e que na maior parte deve dar ruim, mas algumas vezes dá bom. Mas o que importa é que a gente já tá acostumado com a pigmentação que ela entrega. Ah, antes, só uma coisa. Se você tá de bobeira, vamos ficar de casal. Não, não é sobre isso, não. Eu vou raspar a sobrancelha de novo. Porque a maquiagem que eu quero fazer, ela sobe aqui. Eu não tô afim de cober a sobrancelha com cola, né? Ah, é muito ano passado, assim. Eu sou da geração nova. Geração nova não cobre a sobrancelha, né? Eles raspam. Então, eu gosto da minha sobrancelha de pó que também é igual a essa que eu vou fazer da Doja. Então, não é só por você, Doja. É por mim também. Oi! É, bom, vamos lá. A base da Peluíse. Daí, eu tenho uma referência. Ultimamente, eu tenho vindo preparada pra fazer as maquiagens. Que coisa louca, né? Antes, eu não sabia nem o que eu ia fazer, mas dessa vez, pelo menos, eu, tipo, dei uma estudada. Tá melhorando, né? Tô dando umas estudadas, vendo a paleta, as cores e tal. Tem uma maquiagem da Doja Cat que ela fez que eu achei muito bonita. Eu queria copiar ela. Copiar. Tentar fazer um parecido, né? Copiar, copiar, não vai, né? Mas ela é, tipo, máscara de super-herói também, igual eu gosto de fazer até ali. E essa da Doja Cat é uma parada que eu nunca fiz, porque ela faz a máscara de super-herói aqui, ó. Ah, se tivesse feito isso aí no Corrida das Blogueiras, já tinha levado à prova uma máscara assim. Fala sério. Com vocês, Doja Cat. It's been a long time since you... É... Tá bom. E agora? Bom, tem muitas cores aqui. A maquiagem da Doja que eu gostei e até queria me inspirar, eu não sei se eu tenho cores aqui, mas eu preciso basicamente de um tom mais escuro, mais claro, mais claro e um iluminado. Hum... E não tem, porque essa desgraçada fez um monte de cor diferente, mas eu acho que dá pra gente fazer assim... Nossa, as sombras não são tão pigmentadas. Ué, ou são? Peraí, tô um pouco perdida. Tipo assim, a inspiração é mais ou menos essa. Só entendeu quem fez faculdade de cinema. Quem não fez, olhou aqui e não viu uma maquiagem. Deixa eu ver se tem uma outra sombra que a gente poderia trabalhar, porque tem uma sombra aqui que eu não tô curtindo. Não vai ficar igual a dela, porque eu sou eu que tô fazendo. Mas... Cara, eu queria muito usar esses verdes. Talvez a gente consiga fazer com verde. Nossa, tem... Aqui tem três tons de verde, né? Parece que tem dois, porque um é tão despigmentado que... Não despigmentado, igual ao outro. É, vamos fazer com um tom de verde. Então tá bom. Já que vocês insistem, tons de verde. Então, assim, essa maquiagem, ela tem um posicionamento um pouco difícil e eu vou confessar que eu tô com medo. Então eu vou pegar a base da peluise verde, eu vou pré-desenhar o pré-desenho. Tô, 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 porque eu acho que eu não vou conseguir acertar a máscara certinha se eu não fizer isso. Não sei. Podia ser que eu conseguisse? Podia, mas eu não tô confiante. Ai, meu terceiro olho hoje tá aqui, ó. E esse é o quarto, porque tem outro aqui. Tô pura olhos. Mister olhos. Tô, 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 pal. Qual super-herói, Karen? Não tô vendo sua fantasia. É essa mesma. Ai, não tô gostando de isso. Ai, eu tô me sentindo até idiota de fazer isso aqui. Como é que é? Aqui, faz assim. Daí, sobe aqui, assim. E tá de bobeirão, fica de calão. Eu acho que o mais importante é eu prestar atenção no formato do meu rosto e como eu posso entregar essas mesmas formas que ela, só que que combinem com o meu rosto. Mas eu acho que do lado de lá tá bem tranquilo. Agora o problema é fazer do lado de cá igual. Nossa, é difícil maquiar aqui e ficar reto. Reto não, tipo, e fazer a curvinha, né? Qual é o maior desafio que você enfrentou na sua carreira, Karen? Ai, então, gente, foi quando eu decidi maquiar o nariz pela primeira vez. Porque é muito difícil maquiar ali. Eu acho que é tipo isso. Tá um pouco genérico. Como fazer a maquiagem da Doja Cat sem nenhum produto da Doja Cat? Clique aqui para saber como. Um tá assim e o outro tá assim, né? É a minha vida de delineado resumida em não delineado. Então, será que a Doja Cat ela se maquia ou será que são maquiadores que fazem isso para ela? Porque, cara, se bem que a Doja ela é muito inteligente. Ah, eu sou fã da Doja Cat tem muitos e muitos anos. Fiquei feliz por ela ter irritado. Um pouco com ciúmes, mas sempre feliz, sabe? De agora todo mundo saber quem minha ídola é. e ela é genial. Ela fazia um monte de live fazendo música mesmo. E eu ficava nossa, que legal, que difícil, que legal, que uma lã talentosa. Com vocês, Doja Cat antes da fama. Nossa, olha, a gente não recomenda essa maquiagem para ninguém. Super difícil. Credo. Ainda bem que eu decidi fazer isso aqui antes. Aí, aqui tem assim, ó. Nossa, claramente tá aí porque eu não posso usar máscara de super-herói porque o meu nariz é muito grande. tô tirando aqui com demaquilante porque eu já tava esfoliando a minha pele com cotonete. Eu falei, cara, eu vou usar o demaquilante. Melhor. É um leite micelar esse aqui, da Salve também. Nossa, o dela ficou muito maior aqui. Acho que é porque o óleo dela é bem maior assim, sabe? E aí, só que aí aqui eu tenho que ver porque tinha que ficar um pouquinho mais grosso. Só se eu fizer assim. Cara, não tem nada a ver com a maquiagem dela isso que tá aqui. Acho que tem algo errado. Sim, a maquiadora. Poxa, gente. Cara, é muito, assim, não tem como isso ficar bom. Mas aí, né, ela ficou, né? Então, tipo, só que eu não sei fazer ficar bom ou vou saber. Nunca se sabe até a hora em que se sabe. Eu acho assim que pro meu tipo de pele e o meu tipo de olho é isso aí. Ela ficou, fez mais sentido a maquiagem em muitos aspectos, mas eu acho que também é porque ela é outra pessoa. E tá tudo bem não ser a mesma pessoa que as outras pessoas. Tô dando já uma esfumada aqui, que é um lugar onde eu sei que vai ter esfumado, né? Eu tô vindo com o primer da Peluiz e da cor natural mesmo. A maquiagem dela não desceu assim tanto na olheira. Ela ficou bem mais contida na pálpebra, só que pra gente ter esse efeito eu vou ter que descer. aqui em cima aqui em cima é um lugar que vai ter que ter muita definição, mas eu tô meio que contando que depois eu vou vir com o demaquilante e vou dar aquela cortada, sabe? Pra ficar bem... Eu vou usar essa cor aqui pra começar, ó, que é a Strain. Eu vou vir com o pincel assim, que é... Ele é mais fino, né? E eu vou tentar já... E fazendo mais ou menos pela minha linha guia. Linha guia. E aí eu tô só fazendo uma linha e depois eu tô nessa sombra. Essa é uma das sombras que eu testei que é a mais pigmentada da paleta. Que ela, tipo assim, pigmentou de... Direito. Tipo assim, no swatch que eu fiz pigmentou muito. Mas assim, tem uma mega diferença também, né? Do swatch. Às vezes a paleta é mó boa no swatch e você vai passar... Crime, crime, crime. Eu acho que eu já vou ir tirando de uns lugares que eu já vi que ficou torto. Ai, não! Escorreu. É, eu acho que é... Acho que aqui também tá mais alto que aqui. Vamos resolver esse rolê. E eu acho que eu não queria que eu fiz essa curva tão grande assim. Deixa eu ver. Ai, agora eu acho que ficou muito pra cima. Não, eu tô mais nessa maquiagem. Eu vou desistir. Vou começar outra. Ok. Acho que está simétrico bastante para continuarmos. Eu vou pegar um pincel um pouquinho maior e um que eu consigo pegar mais sombra também. E eu vou vir com essa sombra Wild. e eu vou aplicar ela embaixo dessa aqui, ó. Essa sombra ela é bem da cor do primer. Não é, não. Eu achei que era, mas ela é mais escura. Ok, eu já acabei fazendo um lado pra facilitar. Eu vou vir com essa sombra aqui que é Moss que ela é super parecida com essa de cima mas ela é um pouco mais clara, ó. E aí eu vou colocar ela em tudo isso aqui. Tudo que era mato antes vai virar essa Moss que é grama. Não, Moss é... Ai, Moss? O que que é Moss? Alguém me diz, por favor. Alexa, qual é a tradução para a palavra Moss? A resposta para a sua pergunta pode ser nossa soletra M. Ó, é assim, é assim. Isso, correto. Não, qual que é a tradução? Porra! Ela me disse como soletrar. Soletrando agora. Nossa, ai, sinceramente, assim não dá. Daí, ó, aqui assim, pra parecer uma máscara mesmo de super-herói fazer as coisas do nosso rosto, eu vou fazer algumas áreas mais escuras misturando essas sombras que eu já usei. Então eu vou fazer aqui, ó, essa área do fora do conca, vou aqui pra marcar ainda mais aqui. E aqui também, ó. Então eu vou com a Wild e um pouquinho da Strength e aí eu vou fazer aqui, ó. E aqui, ó. Super descer esse rolê aqui. Nossa, é aquele negócio que cresce tipo um lodo, sabe? É tipo isso. Já é que a Alexa não se recusou. Aqui em cima eu vou vir com a mossa e vou fazer o degradê direto pra essa sombra escura. Que é uma área pequena. pô, se bem que ficou mó claro, né? É, eu acho que tipo assim, é mais ou menos assim. Daí o que eu vou fazer? Eu vou vir cortando isso com cotonete. Porque senão eu não vou conseguir ter a precisão pra cortar aqui em cima. E aí, demaquilante água micelar. Na verdade, era melhor eu cortar isso aqui com o vasinho. ó, clã. Vou precisar uma nova skill. Não sei se eu já ensinei isso aqui. Em vez de... Porque vocês viram que quando eu cortei com o demaquilante aqui, com água micelar, é mais fácil. Só que ele escorre. E a vaselina, ela não escorre, ela já dá uma hidratada na pele. Pra próxima coisa que a gente for passar, já vir melhor. Aí você vai limpando e limpando o pincel numa... num flanelinha, né? Porque senão daqui a pouco você não vai mais limpar nada. Só vai ficar propagando uma vaselina colorida por aí. Tipo assim, em todo lugar que a vaselina tocar vai derreter. Então, às vezes, você tira até demais. Por isso que eu gosto de usar o... o demaquilante, o leite micelar, né? A água micelar. Porque ele me permite errar. E a vaselina não permite. Tem que ser muito preciso. Nossa, eu cortei um pedação aqui a mais. Eu vou ajeitar. Ah! É... O olho eu vou parar por enquanto. E a gente vai... fazer a pele. É... Eu vou usar essa... Ah, primeiro eu vou passar o primer. O primer da Tati, a Silk Canvas. Como de costume. E aí, assim... Essa área dos olhos é uma área que tem que concentrar mais o primer porque eu limpei ela aqui, ó. Então, é uma área que a gente vai precisar misturar ali os rolês. A base com esse negócio aí esse primer aí que eu passei e com a vaselina e com a vida, né? Mas é uma área que precisa de hidratação porque a gente acabou tirando o hidratante, né? Daí, eu queria testar uma base nova que é a base do Giorgio Armani que chama Neo Nude. É um novo jeito de fazer base nude aparentemente. Qual é o novo jeito de fazer base nude? Eu não sei. Vamos ver. Fazer base nude com cobertura. Tá bom. É, ela quase não tem cobertura mesmo. Ela é um nadinha. Mas a gente vai compensar aqui com o corretivo. Tipo assim, a minha pele eu já sei que tá muito cagada. Tá tipo assim, o auge da esfoliação cair no pedaço. Cobra se decompondo. Então, eu já sabia que isso ia ser um problema. Eu escolhi, então, uma base que tenha menos cobertura porque vai mostrar menos também dos problemas da minha pele de hoje. De sempre. De todo dia, né? Porque todo dia é o mesmo problema. que depois a gente conserta o esfumado. Nossa, meu nariz dói. Olha, o piercing que eu furei ali do ladinho cicatrizou. Nossa, praticamente insta, assim. Foi super susso. Esse, qualquer lugar que eu toco no meu nariz dói. Ai, se eu viro ele assim, então, meu Deus, que dor. Daí, vamos agora com o corretivo. Eu vou usar o da... Ai, eu nunca lembro. High Hudson. Hair Hudson. Que é o face. Não, item. Ué, item? Não. Air Hug Concealer. E aí, com o corretivo, eu vou ter que ser mais precisa aqui. Então, eu vou primeiro fazer um lado, o lado de baixo. Vou espalhar com o micro pincel. Fiz a bordinha, eu vou vir com a esponja pra ficar bem bonita a cobertura aqui. Já vou aproveitar também e, ó, como tá frio aqui, eu vou aquecer com o corretor da Nars. Que, tipo assim, esse verde ele tá espalhando e tudo tá ficando verde. Tudo que toca ficará verde. E tudo tá... Pau, pau, pau. Desce o primeiro mandamento, disse. E é sobre isso. Até o pincel tá verde, coitado. Aí eu vou cortar a parte de cima. Sim, trabalho do inferno. Depois você corta, depois tu corta de novo. E é sobre isso. Eu já cortei o outro lado, e aí você fala, nossa, ficou uma merda. Chorando, eu chorando, falando desculpa, cara. Eu dei o meu melhor. Eu vou dar umas batidinhas com a Beauty Blender só pra tirar o excesso do produto. Ai. E se acontecer isso que aconteceu, a gente vai ter que retocar a sombra. Então, é só vim com o pincel e a sombra mais escura retocando mesmo. É, ia fazer o quê, né? É isso. É sobre isso. A vida de uma maquiadora que trabalha de casa e não é mais maquiadora e virou youtuber. Ai, pelo menos tá mais ou menos simétrico. É porque, tipo assim... Eu vou passar um pó na cara ao da Givenchy, porque agora as coisas que entrarem aqui em cima, elas vão ter que tá super esfumadas e não, tipo, desse jeito pigmentadaço que a gente tá fazendo até agora. Não, qualquer coisa é pigmento... É... Matifico verde também, tá tudo bem. Ó, que belezinha. Toruó ou cisne negro, só que verde. tipo isso. É... Como chama? Genérico, genérico que chama. Tá aí o que eu vou fazer. Pegar aquela cor moss. Na verdade, eu acho que eu vou pegar essa bambu aqui, ó. Antes de tudo, vou pegar a bambu e vou passar aqui assim, ó. Pra ser o final do nosso rolê. Só pra garantir que tá tudo matificado, vai que né. Que bom que ela cria uma sombra que eu acho que fica bem bonita. Pronto. Agora eu vou vir com a moss, que é essa aqui. E eu vou esfumando aqui, ó. Aqui tem que vir mais ou menos reto. Assim mesmo. Aí eu acho que é bem sobre isso. Tô esfumando com aquela bambu. Ó. Eu vou vir com um pincel bem chanfradinho, bem pequenininho. E eu vou jogar a bambu aqui, ó. Pra ela me dar um... Como se fosse uma sombra mesmo dessa máscara. Sei lá se o cara mirou foi máscara de super-herói, mas o que eu mirei foi máscara de super-herói. E vou pegar o bambu e vou colocar aqui no meio também. Essa sombra é muito boa pra minha pele. Porque é o tom exato de um contorno acima frio, sabe? Vou pegar um pincel menor. Ah! Não sei se tem um negócio ou se é o meu pio, sim. Vou abrir aqui. E eu vou vir com aquela Mild Wild. Tudo bom? Aqui, esfumando aqui, ó. Vou pegar essa mossa também e vou jogar aqui, ó. agora parece que eu tô de óculos. Sei lá. Acho que o óculos não foi onde eu mirei, mas é o que tá tendo. Queria só dar uma esfumadinha aqui nessa linha que ela ficou bem não esfumada. Nossa, tá muito suando o cisne negro. Muito, 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 muito. Vou terminar o olho usando duas sombras. A primeira é essa Blossom aqui e eu também vou colocar a Flourish, que é essa daqui, ó. Primeiro vamos na Blossom e vamos ver se ela segura aqui sem uma base. Tipo, se ela vai segurar a sombra em cima de sombra, né? Mas deu uma seguradinha, mas não muito. Mas foi o suficiente pra dar a iluminada que a gente tava procurando. E aí eu vou pegar a Flourish, que é uma... Tipo, ela é bem... É... Que não é em pó, ela é bem creme. Ó. Tcharam. Acho que é isso, cara. Gostei muito. Vou usar na linha interna esse lápis aqui da Colourpop que é o Ice Breaker. Ele caiu inteiro. Ele quebrou tudo. Caiu inteiro na minha mesa. Ai, não. Tem mais um pedaço aqui pra dentro. Tô abaladíssima. Ai, vou pegar com a pinça. Eu queria mostrar. Mas eu quero pôr ele dentro ali. Olha. Eu vou pôr ele pra dentro e vou ficar usando com um cuidadinho, sabe? Ai, é muito triste quando isso acontece. É a segunda momento mais difícil da minha carreira de maquiadora. Foi esse. Hoje é um dia muito emocionante pra mim. Ok. Ai, meu coração. Aí, assim, ó. Esse olho aqui ele tem umas bolas que eu vou desenhar. E ele tem coisa com... Eu queria fazer alguma coisa com delineador branco. Eu queria ver se ele vai pegar em cima dessa sombra, sabe? Bom, aqui teria uma bola. Eu posso tentar fazer com ele. Pegou? Vou tentar fazer um delineador. Assim, ele achei bom, mas ok, sabe? Nada extraordinário. Meu Deus. Peguem seus cartões de créditos e comprem porque esse é o melhor delineador branco que eu já usei. Não. Eu achei ele bom, mas... Sei lá. Deixa eu ver como seria na mão limpar o verde aqui. É, ele é meio translúcido ainda. Eu queria um negócio muito. Ó, as bolas a seguir eu vou fazer... Deixa eu ver um cabinho de um pincel. Eu vou fazer com um... Delineador. Não. Com essa pastinha da KVD. Eu vou pegar o cabo de um pincel e vou chuchar aqui, ó. Eu vou limpar o lado. Eu gosto de limpar o ladinho assim, ó. Só pra não cagar tudo. Eu vou fazer aqui, ó. Nossa, eu não sei por que que ficou torto assim. Daí, ele já fez aqui, eu fiz. Aí, agora, pode ser um... O cabo de um pincel é um pouquinho maior. Hum, sim. E aí, eu vou usar uma pastinha verde. Tem da KVD também, ó. Que essa aqui é a Lime Green. Ó como a pastinha fica no pincel. E aí, ele vem aqui no meio do rolê. O início de uma bolinha deu tudo errado. De novo. Acho que assim até ficou bom. Daí, eu vou desenhar as sobrancelhas. Ai, meu Deus. Estamos chegando hoje, finalmente. Tô topão. Eu vou usar o Precisely My Brow da Benefit pra gente começar aqui. Vou pentear elas. Tirar um pouco dessa base também que a gente passou aqui. Vou pegar o My Brow Pen da Anastasia. Eu vou desenhar cinco cabelos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Só pra não ficar muito retão, sabe? E eu vou pegar o Eyebrows da MAC de How Eyebrows. Tô topão. Porque ele tem uma cor e a gente precisa de uma cor aqui pra tirar esse esbranquiçado. Pô, já triste a parte que não ficou uma bolinha, né? Eu acho terrível. Vocês não acham também? Eu vou pegar um pouco dessa sombra Wild no meu pincel que é redondinho. Vou tentar fazer. Não mudou muito não, mas... Tamo aí. Fortalecendo a galera sempre que dá e é o que importa. Máscara pra cílios. Ela lançou essa Blooming. E essa máscara dela tem um aplicador diferente, né? Que é esse de bolinha. Esse de bolinha ele tem vantagens e desvantagens, né? A vantagem é que você consegue chegar com ele onde outros aplicadores ainda não chegaram. E ele te dá uma aplicação muito precisa porque ele é pequeno. Então... Demora, mas você chega lá. Sete horas depois a gente vai terminar de passar a máscara em um cílio. Uma camada, né? Mas... Errar a gente não vai. Tipo, nossa, eu tenho horror desse tipo de aplicador. A não ser pra parte de baixo aqui. Aí eu acho que é super válido. Mas porque eu sempre acho que ele acumula muita máscara na bolinha ali na parte de cima. E assim fica limpando. Bom, eu vou contornar o meu rosto e eu vou usar o bronzer contornador da Charlotte Tilbury. Ele aqui não parece ser tão escuro, né? Você põe na pele e ele é super escuro. Acho que eu vou fazer umas coisas diferenciadas aqui no olho de contorno, sabe? Meio que seguindo a máscara. E eu vou fazer aqui, ó, porque o meu rosto ficou muito manchado de escuro ali. Por causa do verde e por causa da sombra que eu usei também. Pensei em fazer alguma coisa assim e fingir que eu que fiz porque eu tava afim. É um efeito com esse... Tá, olha só. Pra que que serve esse amarelo? Porque assim, a paleta é super bonita, mas eu não entendi o amarelo. Não assim, real, oficial. Eu não entendi. Não sei pra quê. Não sei. Não sei, não sei e não sei. Eu vou pegar esse rosinha mais claro que é o do meio aqui. Nossa, ele é super macio. Espere lento. Tudo bom. E eu vou desenhar o narizinho redondinho que a Dó já usa. Vou usar esse. Eu queria usar o mais escuro como blush, mas eu tô com medo. Sabe o que a gente tenta? Vou tentar. Para que medo? Tem o amarelo ali, né? Tipo, eu tô com medo do... Au! Realmente assim, eu peguei um pingo. Cara, eu tô muito tentada a passar esse amarelo na minha cara. Vamos passar? Só pra ver o que acontece? Que tipo assim, é amarelo, né? Será que isso era o quê? Um iluminador? Brasil. Cara, eu não sei o que é esse amarelo, porque ele tem a pigmentação tipo de uma sombra. Eu achei que talvez eu passasse na pele e ele fosse ficar translúcido, sabe? Mas não. Ai, Miss Brasil. Eu todinha sou a Jéssica hoje. Louco! Louco, louco, louco. Esse iluminador, esse negócio aqui, dessa cor assim, vai demorar um tempo pra eu engolir. Não vai ser dessa vez ainda, que eu vou dizer, nossa, que legal. mas quem sabe depois de vocês me explicando pra quê que é, aí eu falho, ah, nossa, é verdade, é pra isso mesmo. Poxa, cara, em nenhum iluminador verde. Ah, vou tentar usar esse aqui da Elamásco, que é super bonito. Vamos, vamos. Acho que eu vou passar com esse pincel pequeno mesmo. Em cima do amarelo aqui, ó. Esse iluminador é lindo, eu gostaria de não esquecer que ele existe. Acho que eu preciso de um pincel maior pra essa área. Senão eu vou ficar aqui até 2020 e mais do que esse ano. Vocês ainda estão indignados com a cor amarela ali? Cara, eu não entendo. dojaquete, eu sei que a sua mente ela é diferenciada, a minha também é, mas e esse que colocou? Me explica, por favor, nunca te pedi nada. Tá. A máscara eu achei até que boa, sabe? Ela é muito de alongamento, assim, e deixa o cílio bem definido. Não é o meu tipo de máscara, mas talvez, talvez eu mantivesse ela na coleção pra usar, tipo, na parte de baixo, só que eu acho que não, não é o que eu gosto mesmo. Eu vou pegar o pigmento Tio da Carla Cosmetics e eu vou dar uma iluminada com ele, porque ele fica muito bonito. Se eu achasse um pincel limpo, ficaria. Esse que tá meio limpo, meio não. Pô, mas esse parece que é azul, eu queria um verde. Ah, esse aqui, ó, chama Sweet Dreams. Deixa eu ver. Ai, quebrei a tampa. Não posso fechar, essa tampa deles é mágica, só que eu quebrei e aí saiu a parte de cima, sabe? Mas eu vou achar, peraí. Eu não achei, mas depois que eu terminar essa maquiagem, eu vou revirar aqui e vou procurar, porque, nossa, essa embalagem dela é muito maravilhosa pra isso acontecer na minha vida. Ó, eu vou vir no iluminador, na borda e pra cima dele. Vai dar um brilho super bonito quando você vira, assim. Eu fiz isso no corrida muitas vezes, muitos dias. Aí todo mundo falava, nossa, o que que você passou aqui? Parece que tá saindo da sua cara, isso que você fez. Aí eu, yes! A uva deu bom. Nossa, pior que esse pigmento é mais bonito que o que eu coloquei ali no meio. Só dá uma passadinha, assim, ninguém nem vai saber. Aí! Porra, eu não achei a tampa. eu fico muito chateada. Aquela depois eu vejo, mas não consegue, né? Tem que ver agora. Deixa eu ver um batom aqui pra gente usar aqui. Um batom aqui pra usar aqui, né? Não sei, deixa eu ver esse aqui da Make Up For Ever, que é embala, que chama Rouge Artist Upbeat Malve. Deixa eu topar. É bonito, eu gosto muito dessa fórmula da Make Up For Ever. e vamos de gloss. Gloss da menina, menina doja cat. Eu comprei esse aqui, é branco, com brilho branco. Negócio, tem pimenta e faz arder a boca. Eu não sabia que era um lipis... Eu achei que era só um batonzinho, um glossinho, mas não, faz arder a boca. Bom, maquiagem está aqui. Eu acho que assim, ó, se eu tivesse que comprar alguma coisa da coleção da Doja, eu compraria as paletas, a paleta de sombra, essa que é colorida, porque ela tem uns outros que são quatro coresinhas. As sombras da BH realmente são muito boas. Eu achei o gloss bonito, mas nada que a gente ainda não tenha no Brasil. É, a gente tem muitos gloss similares, inclusive tem o da Francine Elk aí, que é bem parecido. O lápis delineador branco, se eu tivesse assim, um matar e quisesse muito um delineador branco em caneta, talvez eu comprasse, mas não me convenceu. E eu não gostei da máscara, porque ela até ficou um efeito bonito, mas nossa, eu demorei muito tempo pra passar e nossa, não é o meu tipo de efeito. Eu gosto quando é... Ai, aquele outro tipo lá, de volume. E essa é de coisa, não tem nada a ver. Fora isso, eu passei mais bronzer na cara toda, porque, nossa, essa maquiagem pediu quando eu soltei o cabelo assim, ficou tudo branco. Maquiagem meio estranha, né? Eu, assim, faço muito isso aqui, mas eu nunca tinha unido assim, meio monocelha. Eu não sei se eu gostei ou não, eu gostei dos pontinhos. Ai, aqui tá torto, olha, tem um pra cima, um pra baixo. Eu acho que sim. Quer ver como o delineador dela não é tão potente assim? A louca, né? Vou provar, eu vou provar. Não, não é nem por isso, é que eu acho que ia ficar mais bonito na maquiagem mesmo. Vou vir com um, dessa vez, um boleadorzinho, né? Que é uma bolinha menor. Olha como é mais potente esse negócio, sabe? Tipo, no mundo que eu tô vivendo dos delineadores em caneta, eu tô preferindo usar os delineadores em pastinha ou qualquer coisa mesmo, porque eu não tô vendo vantagem não. pode ser que tenha um super bom que eu ainda não conheço. Inclusive, me indique, Piotopão. Aí, ó, ele fica assim, tipo, bem mais vivo. Não sei. Acho que eu não ia comprar esse delineador dela, não, viu? Assim, a linha dela tem algumas coisas legais, principalmente as sombras, né? Que são de boa qualidade e não são caras. 36 reais deve ser uns 200 conto. Por aí. Numa palheta que, nossa, tem bastante sombras, sombras são bonitas, tem uma variedade de cor. Tipo, eu não senti dificuldade em trabalhar com nenhuma cor. Das que eu testei aqui no braço também, tipo, tinha umas que até demoravam um pouquinho mais pra pegar, mas quando pegava elas não manchavam nem nada, então eu não acho que esse seja um problema dessa palheta, né? Eu acho que a palheta LA é realmente muito boa. Então, é isso. O gloss também é muito bonito, por incrível que pareça. Agora, aquela palheta de blush, eu ainda não aceitei. Eu ainda não, eu vou ter que pesquisar na internet pra que que serve isso. Tô topar um dó jaquete. E é isso. Então, eu vou lá fazer minhas pesquisas e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijão e até lá. Tchau.